Urgente! A dupla Vitor e Léo, eles vão voltar? Vamos nunca chegar a se separar, gente! Gira a vinheta! Aô, trem bonito! Bom, eu sou o Meliano Bento. E eu sou a Juliana. Você está aqui no canal TV, meu sertanejo, canal mais sertanejo do Brasil. Bom, galera, a gente vai deixando aí no like aí pra dupla Vitor e Léo, uma das duplas mais importantes da história da música sertaneja. Vamos atingir 3 mil likes neste vídeo. E também não se esqueça de se inscrever no nosso canal. A gente bateu 800 mil inscritos. Muita gratidão, gente. Muito obrigada. Esse ano foi muito importante pra gente. Graças a vocês aí que estão sempre acompanhando e apoiando o nosso trabalho. Não vamos fazer nada agora especial de 800 mil inscritos, mas prometo que quando a gente bateu um milhão eu vou tatuar a TV, meu sertanejo. Se inscreve agora no nosso canal de podcast também. O primeiro link na descrição. Hoje tem um compositor de liberdade provisória, Henrique Castro. Corre lá. Se inscreva lá pra gente um dia ter Vitor e Léo lá no podcast. Já pensou? Verdade. Um trem desse? Fala demais. Bom, turma, a dupla Vitor e Léo vocês conhecem, né, muito bem. Eles que fizeram muito sucesso a partir de 2006, ali, 2007. Vamos dizer que é o início do sertanejo universitário. É meio estranho falar que eles são o sertanejo universitário, né? Porque eles correm num caminho totalmente diferente das duplas do sertanejo universitário. É, eles surgiram quando teve o boom ali de Jorge Matheus, o Neto Frederico. Mas eles tiveram sempre uma identidade muito, assim, característica deles. A gente sabe o que é música de Vitor e Léo, a gente sabe o que é a música dos outros cantores. Eles se diferem bem. E até hoje eles colhem o fruto daquele tempo, né? Daqueles hits nacionais. Exatamente. Eles que já tiveram muitos sucessos com a música Borboletas. E também com a música Fada. Essa é a minha favorita, gente. Também eles tiveram muitas outras músicas, como Na Linha do Tempo, Deus e Eu no Sertão, Não Precisa. Muitas músicas, eles atingiram o ápice aí da carreira de um músico profissional, né? Eles que foram um sucesso aí no Brasil inteiro. Eles que vieram se separar em 2018 por conta de alguns problemas pessoais, principalmente no Vitor. Que quem lê, aqueles problemas que o Vitor acabou tendo com a esposa dele, né? Em 2017, em 2018, eles se separaram ou não, Juliana? É, gente, eles falaram que deram uma pausa, né? Deram um momento, eles queriam se experimentar na carreira solo, né? Ambos queriam saber como que eles se dariam com a carreira solo. Então, em todas as entrevistas, cada um falava que não era uma separação, que era um templo. Porque eles queriam se conectar novamente só como irmãos e depois trazer a parte profissional novamente. Mas a gente sabe que foi uma separação. Ainda que temporária, né? Vitor e Léo teve ali o seu período de trabalho suspenso. Exatamente. E aí surgiu um vídeo que o cantor Vitor gravou com o Léo. Fazendo uma brincadeira, atiçando os fãs ali sobre uma possível volta do Vitor e Léo. Confere o vídeo aí. Vou fazer uma pergunta pro cara aqui. Léo, você acha que a gente vai voltar? Nós nunca fomos. É, gente, isso é o famoso lanceiro sair correndo, né? O Vitor lançou ali. Ele sempre com essa tendência de falar que nunca se separaram, que nunca realmente brigaram, enfim. Mas a gente sabe que teve ali uma separação, teve problemas e tudo mais. E às vezes o artista tem que respeitar esse momento de pausa pra retomar em um momento melhor, um momento de amadurecimento, onde o mar tá mais brando, né? Enfim. Só que assim, o Vitor e o Léo, eles tiveram momentos ali solos. Eu acredito que o Léo Chaves, ele teve uma... Projeção, né? Uma ascendência melhor, assim, né? Na carreira solo. Inclusive o nome Léo Chaves ficou muito forte nesse período aí de lançamento. Exatamente. O Léo que acabou fazendo vários lançamentos, inclusive nesses momentos de live, ele fez muitas lives e a maioria das lives com muito sucesso, né? Com muitas pessoas assistindo. O Léo Chaves que lançou a música Jéssica, que teve ali a participação no clipe com a Rafa Kalimann. Ele que acabou fazendo uma estratégia, uma sacada de marketing ali, que se tava namorando a Rafa Kalimann na época. Confere aí o trechinho da música e do clipe. É, gente. A Rafa lá no BBB, todo mundo colocou os olhos ali. Foi esperto, hein? Em Rafa Kalimann e Léo Chaves. Ele nas lives aí se destacou bastante. Fez shows, pocket shows. Eu não lembro se ele fez drive-in, mas eu acredito que ele fez. Fez bastante sucesso. Foi aqui em São Paulo, inclusive, eu acho. Então, assim, pessoal, ele tá lançando muitas coisas legais. O Vitor também lançou alguns projetos mais diferentes, né? O projeto VC, né? De Vitor Chaves. Vitor Chaves. O projeto VC de Vitor Chaves. E cada projeto possui duas músicas, né? Exatamente. Ele que acabou lançando quatro projetos desse projeto VC. Projeto 1, 2, 3 e 4. A música que ele acabou se destacando mais foi a música Abra Seus Olhos. Vamos colocar um trechinho dessa música aqui. E, turma, é interessante ver a importância da dupla Vitor e Léo até o momento, porque eles estão desde 2018 parados, dois anos parados, e eles têm ainda mais de um milhão de pessoas ouvindo eles mensalmente ali na principal plataforma de música, que é o Spotify. Isso mostra, gente, a força de artistas que são compositores, né? Do seu próprio trabalho e tudo mais. São artistas, assim, muito diferentes, muito excêntricos, autênticos. De verdade, né? Eles não fazem a arte pra comercializar. Lógico que eles fazem pra comercializar, mas, assim, eles não querem se encaixar com a moda do que tá vendendo pra acabar atingindo números expressivos. Eles atingem números expressivos com a própria verdade, com a própria arte, né? O que eu gostava muito de Vitor e Léo era a consequência, né, do trabalho deles, que conseguia enriquecer, né, eles financeiramente. Porém, a gente sentia que tinha muita verdade ali, pelo menos uma verdade artística, né? Não pessoal, porque eu nunca conhecia eles pessoalmente, mas nesse quesito artístico. E as músicas muito atemporais, vocês podem ver que hoje ainda vão pessoas lá escutar Borboleta, porque são músicas atemporais e fazem sucesso até hoje. E aí, turma, o que vocês acharam aí? Eu acredito que eles voltam em 2021. Eu torço pra isso, você torce pra isso também? Claro, eu sou muito fã de Vitor e Léo, gente. Você tá doido. Sinto demais. Então, tomara que eles voltem, hein? Eu quero saber a opinião de vocês, comentar abaixo. Você quer que eles voltem? Vocês acham melhor não continuar cada um separado? Acho que cada um separado, cara, eu olho pro Léo, eu já vou pensar no Vitor e vice-versa. Então, é muito importante eles voltarem aí, principalmente pro mercado da música sertaneja, que tá empesteada aí de bizarinha e etc. Precisamos de o Vitor e Léo em 2021, gente. A gente precisa. Então é isso. Tchau, brincadeira. Apertando o botãozinho vermelho, ó. Fum! Fum! E aí, gente.